A abertura do evento aconteceu no clube petropolitano e o campeonato começou em grande estilo com o jogo entre a seleção mirim e pré-mirim de Petrópolis e o clube de regatas do Flamengo. O campeonato terá duração de dois meses e tem como proposta promover o intercâmbio entre as comunidades petropolitanas, além de estimular a prática esportiva entre crianças e adolescentes. É um marco no esporte e no lazer de Petrópolis. Foi um anseio da comunidade, nós constatamos isso através dos fóruns que fizemos para a confecção do plano municipal de esporte. Dividido entre as categorias sub-13, sub-15 no futebol society e adulto no futebol de campo, as partidas da primeira fase são consideradas como jogos regionais, pois serão disputadas entre as próprias comunidades e bairros próximos. A primeira fase da competição será feita na forma de rodízio simples, entre as equipes de um mesmo grupo, com classificação da equipe que conquistar o maior número de pontos para a segunda fase, que será disputada de maneira eliminatória simples. Nós faremos competições simultâneas em cinco distritos da nossa cidade, o que é também uma inovação dentro do esporte e lazer da nossa cidade. Vale lembrar que as inscrições das comunidades para a categoria adulto ainda podem ser efetuadas até o dia 11 de maio. Os interessados podem ir à sede da Secretaria de Esporte e Lazer, que fica na rua Doutor Moreira da Fonseca, número 33, ao lado da Câmara de Vereadores, ou entrar em contato pelo telefone 2246-8676.